Oi, eu sou o Tarciso Henrique, o Ciso, e hoje vamos falar do centauro Quíron. Veja até o final e saiba o significado desse nome e como ele se transformou na constelação de Sagitário. Ah, e fique sabendo também o que significa Quíron no mapa astral. E talvez o Quíron tenha sido o maior professor da mitologia grega. Bom, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal. E agora vamos lá entender por que que ele, Quíron, abriu mão da sua imortalidade. Cronos ficou encantado quando viu a ninfa do mar Filira. Bom, lembrando que as ninfas são seres da natureza, elas são mortais, mas vivem 10 mil anos e não envelhecem. E a Filira, além de ser encantadora, exalava um perfume sem igual. Por isso ela é considerada a deusa do perfume. Ah, e sabe outra coisa que ela fez? Ela ensinou a humanidade a fazer o papel. Com todos esses atributos, a Filira deixou o Cronos maluco. Mas o Cronos era marido de Réia. E para não ser descoberto por sua esposa, se metamorfoseou em um belo cavalo. A Filira se encantou com o cavalo. Então os dois se amaram loucamente. E desse amor nasceu um centauro. Meio cavalo, meio homem. A mãe, Filira, quando viu o filho, se assustou com a sua aparência. E aí o abandonou. O menino recebeu o nome de Quiron, que significa mão em grego. Daí vem a palavra Quiromancia, que é o ato de ler a mão e prever o futuro. Bom, o Quiron, após ser abandonado pelos pais, foi encontrado por Apolo, que o adotou e lhe ensinou todos os seus conhecimentos. Ensinou artes, música, poesia, ética, filosofia, artes divinatórias e profecias, terapias curativas e ciência. E ao contrário dos outros centauros, que eram bebedores incorrigíveis e indisciplinados, o Quiron se tornou um centauro inteligente, civilizado, um grande conhecedor da medicina, um curandeiro e um respeitado oráculo. Bom, o Quiron morava no Monte Pelião e foi nesse monte que ele conheceu e se casou com a ninfa Cáriclo. Juntos, eles tiveram três filhas e um filho. Mas, talvez, a mais prestigiada ocupação de Quiron foi ser professor e tutor de vários reis heróis. Quiron tinha um amigo mortal chamado Peleu. Certa vez, o Peleu matou acidentalmente o seu sogro. Mas, ele foi perdoado por Acasto, que era o rei da Tessália. Mas, a esposa do rei Acasto, a Astidâmia, se apaixonou por Peleu. E, ao perceber que ela não era correspondida, passou a tramar contra ele, dizendo que ele tinha tentado estuprá-la. O marido, o Acasto, sem poder matar o homem que acabara de purificar, levou-o para uma caçada no Monte Pelião. Bom, à noite, quando Peleu dormiu, Acasto o abandonou e escondeu sua espada. Aí, ao despertar, o Peleu se viu cercado por centauros, que já estavam atacando o Peleu quando Quiron o salvou. Bom, depois disso, o Quiron procurou a espada de Peleu e devolveu para ele. Aí, passado esse episódio, o Quiron promoveu o casamento de Peleu com Tétis. E sabe de quem eles vão ser pais? De Aquiles, o grande herói grego da Guerra de Troia. Aliás, Quiron foi o grande responsável pela educação de Aquiles. Porque a mãe de Aquiles, a Tétis, uma nifa do mar, abandonou seu lar e voltou para o mar. Então, o seu pai, o Peleu, trouxe o filho Aquiles para ser educado por Quiron. Aí, o Quiron recebeu Aquiles como um discípulo. E o alimentou com as entranhas de leões e javalis. Ah, e o tutano de lobas. Por isso que o Aquiles ficou tão forte. Além de educar Aquiles, o Quiron teve alguns alunos pupilos famosos, como Asclépio ou Esculápio, na mitologia romana. O Asclépio, ele era filho de Apolo, um deus, né? E Corones, uma mortal. Apolo, o pai, matou a mãe, tirou o filho da barriga dela e levou o menino para ser criado pelo centauro Quiron. Quiron ensinou para ele as artes da cura. Aí, o Asclépio ficou tão habilidoso na medicina que podia trazer os mortos de volta à vida. Porém, isso não agradou a Zeus, que matou Asclépio com um raio. E assim, Asclépio, o Esculápio, tornou-se o deus da medicina e da cura. Outro famoso aluno de Quiron foi Acteon. Bom, o Acteon, ele foi criado por Quiron para ser um caçador. E o Quiron ensinou para ele toda a habilidade da caça. E Acteon se tornou um grande caçador de servos. Certa vez, quando estava caçando, ele viu a deusa Ártemis, a Diana dos Romanos, nua, se banhando. A Ártemis ficou indignada e jogou água na cara dele. Imediatamente, ele foi transformado num servo. Acteon, agora transformado em servo, fugiu e foi se esconder na caverna de Quiron. Os cães, tão bem treinados por Acteon, quando viram um servo fugindo, entraram na caverna e o pegaram. Aí o Acteon gritava, não, não, sou eu, Acteon, Acteon. Mas não adiantava. Os cães devoraram o servo, na verdade, o seu dono. Tiveram outros famosos, como Ajax, que foi considerado o mais valente e belo guerreiro da Guerra de Troia, só perdendo para Aquiles, teve também Jasão, Ulisses e muitos outros reis, heróis, guerreiros e sábios. Mas talvez o pupilo que marcou definitivamente a vida ou o fim dela foi Hércules, o Hércules. Quiron ensinou para Hércules ciência e moral, mas o destino dos dois se ligou para sempre num acidente trágico. Certa vez, Hércules, o Hércules, foi à caverna do centauro Folo, fazendo uma visita a seu amigo. Enquanto eles estavam fazendo uma refeição, o Hércules pediu vinho para acompanhar a comida. O Folo tinha recebido do deus Dioniso uma garrafa de um vinho sagrado, mas ela só deveria ser aberta com todos os centauros numa ocasião especial. Então o Folo ficou constrangido em oferecer o vinho de Dioniso, mas o Hércules tirou o vinho das mãos de Folo e o abriu, deixando que seus aromas saíssem da garrafa e intoxicassem os centauros. Os centauros, sentindo o cheiro de tão maravilhoso vinho, se reuniram do lado de fora da caverna, muito nervosos e irados. Os centauros, então, começaram a jogar pedras e galhos na caverna de Folo. Bom, o Hércules, então, disparou flechas envenenadas contra eles para afastá-los. Mas uma delas atingiu Quirum na coxa sem querer. Aí ele gritou de pôr. Aí depois da confusão, o Folo saiu do fundo da caverna onde havia se refugiado para observar a destruição e, ao puxar uma das flechas do corpo de um dos centauros, perguntou-se como é que podia uma coisa tão pequena causar tanta morte e destruição. E, ao dizer isso, deixou a flecha cair de sua mão sobre o seu casco. Aí ele caiu morto na hora. Os dois centauros mais civilizados foram feridos. Mas, ao contrário de Folo, que morreu, a flechada que atingiu Quirum, dada por Elax, não matou o Quirum, pois ele era imortal. Aí essa flecha provocou nele dores horríveis que não passavam de jeito nenhum. O Quirum curava a dor de todos, mas não conseguia curar a sua própria dor. Por isso é conhecido como curador ferido. Dizem que ele era um grande médico, porque ele entendia a dor das pessoas, pois ele mesmo sentia essa grande dor. Bom, o Quirum passou a lamentar profundamente ser imortal, pois assim a sua dor seria eterna. Mas é aí que entra Heracles novamente. Prometeu havia roubado o fogo sagrado e dado aos homens. E por isso ele foi condenado por Zeus a ficar preso por correntes num rochedo. E durante o dia uma águia vinha e comia o seu fígado. Mas à noite o fígado era restaurado. Assim, a dor de Prometeu era contínua e sem fim. Mais tempos atrás, Zeus afirmara que ele só libertaria Prometeu do castigo se um imortal abrisse mão de sua imortalidade. E fosse lá para o reino de Hades, o reino dos mortos em seu lugar. Então o Heracles fez um acordo com Zeus. Quirum trocaria sua imortalidade pela liberdade de Prometeu. Zeus aceitou, o Érex libertou Prometeu e Quirum ficou livre de seu eterno sofrimento e pode morrer tranquilamente. Bom, o Zeus homenageou Quirum colocando no céu como a constelação de Sagitário. Quirum não está representado no céu somente como a constelação de Sagitário. Ele também é um corpo celeste descoberto em 1977, localizado entre Urano e Saturno. Lembrando que Saturno é o nome romano de Cronos, o pai de Quirum. Aliás, há muitos corpos celestes que orbitam entre Urano e Saturno. E sabe como eles se chamam? Centauros. Bom, segundo a astrologia, a localização de Quirum no mapa astral indica qual área da sua vida está ferida e você precisa curar. Simboliza o ferimento da alma, a dor que é passada de uma vida para a outra. Conhecendo o nosso Quirum, entendemos a maneira de encarar a nossa dor em vez de rejeitá-la, curando assim a ferida que nos impede de viver. Bom, muito grato por ficar até aqui neste vídeo. Se inscreve no canal, é rapidinho, é só aqui embaixo apertar o inscreva-se. Ah, e se você já é inscrito, aperta o sininho para saber dos próximos. Não esquece de dar o like e comentar. Bom, que a sabedoria de Quirum esteja presente em nós. Valeu! Bom, que a sabedoria de Quirum no mapa astral. E aí A CIDADE NO BRASIL